Porra, eu falei, caralho, eu sou a mãe de nada, essa porra. Caralho, você falou mesmo que eu sou a porra. Segunda vez, só hoje. Tô com medo desse moleque. Segunda é a profecia, já. Eu tô usando que tá com a foto da minha namorada. Mano, não tem nenhuma foto do seu namorado. Tá eu e ela, caralho. Eu tô com a foto do cachorro, né? É embaixo. Já tá embaixo. Tem que aparecer onde você tá com a foto de longe e tem onde você tá tipo de topa, assim, com a foto mais perto. Minha garagem não tem que ter. A de topa, a de topa, a de topa. Tem uma cozinha, gás. Desculpa, a cozinha. Eu falei, eu tô procurando a bomba aqui a meia hora. Eu tô rodando a minha fada do troféu. Por que essa foto tá bomba? É que eu achei que a mão que ele tinha vindo de baixo. Mano, tá sendo o meu filho que vai ver se falando. É tipo, a mina tá dando pro maluco, assim, e o maluco tá com uma cara de bunda, tá ligado? Ah, os caras colocaram tipo umas legendas, vocês vão ver lá. Olha, eu não esqueço a caveira, eu só sei que eu ouvi uma pistola com silenciador. Não é garagem, gente? É isso mesmo? Não, é cozinha. Eu peguei, peguei tétil de bosta. Aí, olha, não esquece que é um frost, hein, velho. Vamos com calma. Não esquece que tem rola. Tô louco. Nossa. É bom, né? Boa, TNT, caralho. Nossa, boa, TNT. Eu tô vendo o gif do Nato que ele mandou. Nossa, tinha mais 214 de sua mãe. Caramba, nossa. Pegamos um. Sua mãe, 200 e alguma coisa. Nossa, até hoje eu não lembro do pixel dele. Tá, é, porque tem 214 antes dele, entendeu? Tem um cara lá no fundo. Após, Tia Valdo, tá... Quem tá dronando a sala de troféus aí, acho que tem um eco ali. Ou eu... Eu tô só um drone, por Deus. É, é um eco mesmo. Só que tem um tapetinho da maldade, velho. Eu queria que ele se mexisse ali, mano, pra dar tiro daqui, mano. Tá me falando isso? E aí, eu tô com a mão. Filha da mamãe. O Nato, cê tá de quê? De smoke ou claimer? Eu tô de claimer. Aí, foi pra aí, foi pra aí. Filha da puta, mano. Pra aí? Onde que é isso? Ele deu a cara na janela. Joga mais um, ô banana. Joga mais um, joga mais um. Acabou. Joguei os outros desativados desse lado aqui. Ó, o que ele tava dando carinho lá, né? Cuidado. Beleza. Olha! Que isso! Esse o Taku é muito bom, velho. Ai, fodeu. Taku, câmera, câmera. Tem uma câmera. Eu vim, eu vim. Já sabe. Ali no ventilador. Isso. Vim, quebrou, pô. É. Tenta fazer um despeito. Tenta fazer um despeito, eu acho. Caiu. Ô, cacete. Cadê esse filha da puta, velho? Ai, meu Deus. Você me mata. Bíblia de carnilha. Bíblia de carnilha. Ah, nossa, quem tá desenfando. Ó, o Valker tá lá pra ruxar. Puxou. É a hora que parou de tirar, velho. É. Já tinha saído, já. Vamos, o saldo adiantar ou vamos engarar ele? Vocês sabem. Eu prefiro o saldo adiantar, mano. Mas aí vocês que sabem, né? Eu não sei o final da votação. Eu não sei o final da votação. de pescar ali embaixo, de dentro da casa, de pegar esse cara que vai na janela. Vem aqui, vem aqui jogar uma pokebola. Vamos ver. Meu Deus, peraí. Ô, carneta, eu tava aqui já o caralho. É tipo aqui. Marca aí onde que é. Só peraí, vou jogar uma câmera lá. Deixa que eu faço. Vou jogar câmera, cara. Não, não, não. Não, eu sei. Aqui? Cara, ele sabe que vocês tão aí, velho. Puta, já era. Eu não consigo voltar nessa porra. Eu identifiquei inimigo. Vamos descer de cobertura, recarregando. Vou pegar Twitch. Boa, garoto. Me dronaram aqui em cima. Me dronaram também. Tô vendo. A Ibane, a Ibane tá aqui. Não, me pegaram só de longe, não. Lote fora. Pegaram não, né? Atiraram. Nossa, mano. Já veio, já veio no prefire, mano. Aonde? É, lá em cima. Não, lá em cima mesmo. Não, no principal. Nossa, meio que o primeiro. Oh, entrou side troféu. Ash side troféu. Ash tá dentro... É, e Ash dentro side troféu. Boa. Boa, Pedro. Alguém sabe onde tá? Tô procurando. Fuse tá em cima. Porra. Alguém sabe se a Ibane chegou ou abriu a sua pão? Chegou. Abriu? Beleza. Então se... Oh, Banana, eu tô marcando essa porra daqui. Se ele entrar por aqui, é porque ele tava ali, ó. Tá ligado? Então ele pulou. Aí já vai ruxando junto. Ele tirou a câmera lá do objetivo. Que maldito. Tão se fazendo mais um fuse. É o último fuse. É o último. Só que parece que ele não tava lá em cima. Ah, ele tá lá fora. Do lado do quarto. Porque ela saiu do lado dos quartos lá fora. Que tem em cima. Vou marcar, velho. Que legal. Vou marcar aqui atrás. Tô marcando o troféu. Ele pode cair o sapão também, viu? Então, o que que eu tô fazendo? Troféu? 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 Era a câmera. Era a câmera. Era a minha câmera. Olha lá. Ah, tá. Nossa. Que bala foi essa, irmão. Eu ia pegar o sled e alguém mudou. Eu tava no sled e eu troquei pro montanha pra você puxar o sled. Se não abrir, a gente vai forçar o sapão. Olha o Pinto, os caras tão lindos ali. Tem Valfredinho. Será que é esse último aí, hein? Porra, tem o que? Eu nunca brilho com o que responde não, cara. Não é pra gente nem lugar que eu não esconde de outro, porra. Opa. Ah. Eu já sei o que ele vai tentar fazer. Cuidado aí, cuidado aí, né? Cuidado aí. Ah, foi do outro lado. Nossa. Babaca. Dois, mato, caralho. Ah, esse aqui é o meu mesmo. Ó, mais um. Boa, isso aí. Mais um. Deixa eu misturar aqui embaixo ou não? Lá em cima não tem blackhand, tem pôr nenhum? Não tem quebrar nada? Tô indo aí. Calma, eu nasci no lugar errado. Eu tô com o drone pra ver se eles não vão botar a minha. Oi. Aí. A ligação é pequenininha, hein, guys. Vai. A ligação é só de funcionar. Aperto. Aperto, sai deitando. Vai abrir, vai abrir, já abriu. Tô indo lá pro ladera. Ah, mentira, mano. Eu já tinha saído, velho. Olha aí, Nato, por favor. Toma aí, tira essa kill, velho. Nossa. Ah. Caraca, não foi RHS, beleza? Boa. Caralho, tem ele aqui. Outra, outra na granada. Boa, Pedro. Ah, tem treta no rito, né? Tem um com o Alex ali. Outra tá do lado. Boa. Boa. O filho já não tá na mãe. Eu matei a sua mãe. Alguém vai lá reforçar o sapão. Eu vou. Eu vou pegar o do bar e o da frente aqui. Vai faltar o cozinha. Bom, se bem que vai reforçar a cozinha. Melhor. É bom. Peraí de cavalo, sai aqui na adega. Beleza. Ô. Ô, peraí, TNT, tira o disruptor. Tem que ter como reforçar. Você vai reforçar o de... Eu vou reforçar a cozinha então, ô, Pedro. Reforça o do bar aí. Destruiu o drone aqui, TNT. Ah. Consegui armar, né? Tem que pegar a trit aí que eu vou botar o bench agora. Faltar reforço aqui no fundo, hein, garoto. Vai querer que abre ligação aqui com a adega nessa parede? Garoto aqui tudo aberto, tá ligado. Vai faltar reforço lá no fundo. Na adega. Tem que porra. Como é que ele quer abrir ligação aqui? Olha, rapaz. Falta reforço na adega. Você morra, reforça a garagem aqui. Deve ver, tá ligado. Peguei muito it. Ó, vai faltar reforço aqui, ó. Vai faltar uma reforço aqui. Deve abrir, ó. Não tira uma liga não. Segui aqui. 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 Peguei o último drone da Twitch. Boa. Hum, dava pra queimar umas cargas, hein. Abriu já? Garage? Abriu. Carregador, carregador, carregador. Peguei Ribana, eu acho. Ou não, Ash, Flash. Não, Flash. Onde você está agora? Porra, carregador, achei que você estava me ajudando aí, velho. Nossa, agora você não. Porra, eu estou marcando a escada. Ele entrou do jeito que quis, né, velho. Eu estou marcando aí. O barranho também. Tinha dois marcão e ele entrou do jeito que quis. Porra, drone chato da porra, velho. Eu estou marcando a escada daqui. Eles estão mirados aqui, tenho certeza, velho. Tá. Escalou a da principal, né? Onde foi esse slide, Nato? Hã? Onde foi esse slide ou alguma coisa quebrando? Não, pior que eu não consegui ouvir também. Eu acho que foi a minha principal. Estou aqui, estou segurando aqui. Mas eu não sei se você desculpa atirou pra... Peguei Termite. Boa, Nato. Estão atirando aí. Estão. Estão mesmo. Eu acho que eu estou no pixel aqui, que ele não tem um não. Estou só tentar abrir mais. Tem alguém na garagem aí? Problema nas costas. Nossa, na esquerda eu acho, hein. Cuidado aí. Eles estão na garagem lá. Tá, tá na esquerda. Tanto o Switch quanto o outro estão ali na garagem. Ai, ai. Segura aí. Mas acho que não vai por aí não, mas... Ah, ele está dentro já, mano. É garagem, é garagem. Está na esquerdinha, Nato. Quando você entrar, é a esquerdinha. Está protegendo, está protegendo. Esquerdinha. Esquer... Matou? Ô, caralho. Vai. Ô, um ano ali pra acertar aquele... Nossa... Ele estava caído, né? Olha, você derrubou ele. Olha o Hulk, filho de daço. Olha o Hulk, filho de daço. É porque eu não sabia que ele tinha caído, velho. E aí eu fui ele só pra contestar. Puta que caralho, cara. Mas é porque está fácil aí. Eu preciso deixar mais emocionante. Porra, é garagem. Pra alegria geral da nação. Ele podia não esquecer de me pôr essa garagem, né? Isso é legal. É, mas tem bench. Não. Eu vou ir pela adega. Ah, tem como entrar por outro lado ali, galera. Tem isso pelo lado bom. A gente vai ter que, tipo, inventar cada um de um lado na casa, né? Será que vai ter spawnkill na cidade em meu lugar? Nossa, irmão. Ai, cacete, agulha. Quem que vai atrar a adega comigo? Eu vou, eu vou adega. Sempre avesso por lá. Ai, cadê que os otários faz spawnkill? Faz porra nenhuma. Pô, a porta aqui tá aberta, hein, guys. Da adega? Olha o Jonasique sozinho. Ah, o cara bateu esse meu drone, né? Da hora. Tem que fazer fake lá na garagem. Tem que até ali. Limpa aí, Nato. É, alguém tá dronando aqui. Ah, filha da foto aí. Não, né? Não, né? Não, né? Ele entrou aqui, não. Como é que esse cara não foi expulsado, velho? Ele entrou aqui, velho. Puxa. Marca aí, banana. Boge. Tô marcando escala aqui. Vou quebrar aqui, hein. Vai. Deixa um smoke por aqui. Ai, tem aqui atrás de tu, carnê. Puxa merda. Boa. Tá atrás de onde? Tá aí, né, derguei. Vou ótimo. Vou ótimo. Jogaram muito, que vai ter mal no cu. Olha o carneiro, que rápido. Roubou meu primeiro lugar na última rodada. Safado. Jogaram que... Eles vão ter uma penalidade, eles acham que funciona. Ai, ai. Eu falei que tava muito fácil pra gente atacar de outra forma. Eu deu sorte que eu tinha ganhado nada, senão eu expor esse encontro de você. Porra. É. 52. 52. Ganhei, deixa eu ver. 2, 3, perdi 3. Bom.